Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, hoje dia 12 de maio. Leitura, a pequena vendedora de fósforo. A professora já enviou o link contando a história no grupo. De língua portuguesa, nós vamos ter a apostila das aulas remontas, atividade 6 e atividade 7, página 10 e 11. Matemática, também a apostila das atividades remotas, atividade 14, 15 e 16. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade, então, à interpretação do texto O Pato. Vamos continuar a atividade I. O que o pato faz com a galinha? Depois, J. O que o pato faz com o marreco? K. Quem deu um coice no pato? L. Qual a fruta que o pato comeu? M. O que aconteceu com o pato no final da história? Agora, a atividade N é para separar sílabas das palavras. Olha lá, a primeira palavra, pato. Então, já separamos. Pa-to. Total, duas sílabas. Agora, nós vamos separar a galinha. G. A. L. I. N. A. Né? Vocês vão colocar separando as sílabas com o tracinho no meio. E, do lado de lá, o total de sílabas. Engasgado. En-ga-s-ga-do. Quebrou. Que-brou. Então, vocês vão preencher, separando a sílaba e colocando o total de sílabas. Atividade 7. Escreva uma lista de anônimes de animais e depois desenhe alguns deles no quadro. Então, essa daqui, ó. Vocês vão escrever uma lista somente de nomes de animais. Pode pôr cavalo, cachorro, gato, coelho, dinossauro. Tem uma infinidade de nomes de animais. Então, vocês vão preencher essa lista. Pode pular a linha para escrever, para ficar bonitinho. E depois vão escolher 3. E vão desenhar. Então, essas foram as atividades de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a apostila, a parte de matemática. Agora, já temos a apostila, atividade 14. Faça um círculo no objeto que se parece com um cubo. Então, vocês já devem se lembrar qual é o objeto que se parece com o cubo. O cubo é aquele que tem aparência de um quadrado, né? Uma das faces. Se você pegar uma das faces do cubo, vai lembrar o quadrado. Então, desses três, somente um objeto é o que tem aparência com o cubo. 15. Observe o gráfico e responda as questões. Então, aqui, ó. Quanto tempo podem viver esses animais? Então, a arara pode ser 60 anos. O carneiro, 10. O leão, 20. O corvo, 70. E o gorila, 20. Vocês vão colocar o dedinho em cima da barra e puxar para ver o tanto de tempo. Depois dessa análise, vocês vão responder as questões. A, qual animal vive mais tempo? Então, vocês vão copiar o nome desse animal aí na frente. B, qual animal vive menos tempo? C, o gorila vive quantos anos? Então, vocês vão puxar lá na barrinha e ver quantos anos o gorila vive e colocar o número. D, quantos anos o corvo vive a mais que o leão? Então, vocês vão vir aqui e analisar. Olha lá. O corvo. O corvo tá aqui, não tá? Agora, o leão. O leão tá aqui. Então, eu vou ter que fazer uma continha. Pegar o que tem a mais, que é 70. E tirar a idade do leão. Aqui, unidade e dezena. Zero tira zero. Vou continuar com zero. Sete tira dois. Eu vou ter cinco. Então, qual é o tempo que o corvo vive a mais que o leão, né? Então, vocês vão preencher esta atividade. A dezesseis. Agrupando sólidos geométricos. Desenha o recorte de folhetos. Figuras que lembram os seguintes sólidos geométricos. Que lembram um cubo. Seria interessante, eu acho mais bonito, se vocês puderem pegar revistinha velha de avô que a tia vende ou que a vó vende ou que uma vizinha vende. Pede as revistinhas antigas que elas dão pra vocês recortarem. Fica bonitinho. Aí, vocês recortam, por exemplo, o dado, né? Lembra o cubo. Às vezes, alguma travessa, algum potinho que tem nas revistinhas, né? Também pode lembrar o cubo. E aí, vocês vão recortar e colocar aqui, ó. Esse de segundo é o cilindro. Olha só, um exemplo de cilindro. O copo, a latinha de refrigerante, né? Então, vocês podem encontrar outros também. E a esfera, a bola. Alguns potes que têm o formato de bola. E vocês vão procurar em revistas ou jornais. Se, por um acaso, vocês não conseguirem, aí vocês podem desenhar, tá? É o globo, né? Terrestre que tem na escola. Também tem o formato de uma esfera. Agora, o paralelepípedo. Paralelepípedo. Olha, a caixinha de pasta de dente. Caixinha de farinha de aveia. Tem uma infinidade também pra vocês procurarem, certo? Então, essas foram as atividades de hoje. Alguma dúvida, a professora está à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.